Se você tem de 6 a 6 mil colaboradores, faça um plano de saúde empresarial Unimed e ganhe 20% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Dividindo o plano com o seu colaborador, fica R$ 30,16 para cada um. Com o plano de saúde, a sua equipe trabalha segura e sua empresa produz melhor. Plano de saúde empresarial Unimed. A melhor maneira de valorizar quem trabalha com você. A melhor maneira de valorizar quem trabalha com você.